Este foi o último treino da equipe em Pato Branco antes de viajar. O técnico Lacerda, apesar de não poder ficar em quadra pela suspensão, conversou muito com os atletas. Por parte deles, há confiança e principalmente união. Há uma sincronia, o foco de todos. O Pato Futsal não é feito de um ou dois jogadores, mas sim de um elenco inteiro, de uma comissão, de diretoria e de uma cidade inteira que se move em prol de um objetivo. Então, tenho certeza que a nossa torcida vai fazer a parte deles e a gente aqui dentro da quadra, junto com a comissão técnica, vai tentar fazer o melhor para a gente poder seguir esse título. O Alan Neguinho conhece bem o adversário. É um time que é acostumado a ganhar títulos, acostumado a jogar finais, jogos dessa dimensão. Uma equipe na gira do futsal muito cascuda. Então, a gente sabe que vai ser muito difícil lá o jogo, mas a gente está bastante focado, bastante convicto das coisas que a gente vai fazer e a gente espera poder fazer uma grande partida lá. Mas os jogadores do Pato sabem que além da técnica, há necessidade de doação e concentração total para trazer o bicampeonato. Não tem muito segredo, não é marcar bem, concentrar o jogo todo, que nós sabemos da dificuldade que é jogar contra o Magno aqui, lá na casa deles. Então, é concentração o jogo todo. Um empate no tempo normal dá o bicampeonato ao Pato. Se perder do tempo normal, tem que vencer na prorrogação. Então, é um empate no tempo normal. Então, é um empate no tempo normal. Então, é um empate no tempo normal.